Fábio Fábio É que ele foi um outro meta, ao mínimo Que fruta Tava uma auto Tava uma auto Era a coroa Tava uma auto 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 Por causa de Por causa de Porque era o único da equipa Bastava o matar Foi mesmo na cabeça adxoto Ai... Acho que ele Acho que ele é mesmo Mas o barra é bom O que vai ficar aqui? É bom Não é bom Aqueles secarros abertos Aqueles abertos Eu gosto de matá-los perto de fruta, aí o André, o Carroche é para isso fazer ontem. O Fábio só estava para cima deles. E aí o puto tem duas cofes, Fábio? Tem três. Então traz uma mano. Mas estão partidas, acho eu. Estão partidas, eu não sei jogar com isto, isto é uma cara. Mas aprendo eu a jogar. Oh 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 oh. Já sou o que está acontecendo? Eu estou com a chama. Eu estou com a chama. Eu estou com a chama. Batalha. Gas chegando em sua posição. Focicou-se para a segurança. Entendo. Quanto é o seuito? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?